Duas medalhas de ouro e uma medalha de bronze. Essas foram as conquistas da escola Dr. Vitório Franklin, na Olimpíada Brasileira de Astronomia. A competição é a nível nacional e mais uma vez a escola marcou presença. O projeto é voltado aos alunos do quinto ano e dessa vez, três levaram medalhas. Sophie Pelaquim e João Miguel Ferrari foram medalhas de ouro e João Carlos Caetano, medalha de bronze. Todos felizes com a premiação. Nós ficamos e as crianças também. A participação, nossa escola já faz parte desse projeto, já tem mais de 15 anos. Todos os anos nós escrevemos os alunos dos quintos anos, as professoras trabalham conteúdo que já é relacionado com o conteúdo de quinto ano também, de astronomia. Quando as aulas estão presenciais, eles fazem passeios ao Planetário, em Londrina e outros lugares que podem estar estimulando isso também. Mas o ano passado, a gente infelizmente não conseguiu fazer. Mas mesmo assim, as crianças se dedicaram bastante, as professoras deram apoio, as famílias também. A gente tem muito a agradecer às famílias nesse momento das aulas remotas, que eles estão muito presentes e estão ajudando. E a gente vê que surte resultado. A disputa das medalhas foi referente ao ano de 2020. Na época, era início da pandemia. E as professoras tiveram o desafio de trabalharem o conteúdo online com os alunos. Nós tivemos que adaptar o conteúdo aos roteiros online. Mas, como a matéria, como o assunto é muito interessante, então, aqueles alunos que se identificaram, eles correram atrás, eles pediam dicas no grupo de WhatsApp. Nós disponibilizamos jogos, textos, vídeos, tudo que pudesse acrescentar, somar conhecimento para que eles ficassem preparados para fazer a prova da Olimpíada. É mais gostoso ganhar uma medalha de ouro nesses tempos de pandemia, sabendo que, mesmo com todas essas limitações, vocês conquistaram essa medalha? Muito gratificante. Nossa, foi assim, um resultado inesperado. Duas medalhas de ouro, uma de bronze, né? Em toda essa correria de aula remota, enfim, foi muito gratificante e realmente vale a pena. As professoras do quinto ano, Cláudia Poppe, Aline Quignone e Luciana Maiello, venceram os desafios e agora colhem os resultados com os alunos. De dever cumprido. Essa é a sensação de que a gente conseguiu, mais uma vez, atingir os alunos e despertar o conhecimento científico neles. Dever cumprido. Gratidão. Professora, e mesmo durante a pandemia e com os resultados que vocês apresentaram, não pode ser desculpa para falar que não dá para aprender, não dá para ter resultado, né? A prova está aí. A prova está aí, exatamente.